Música Cuidar da segurança do paciente é tarefa de todo o corpo médico e qualquer erro pode ser fatal A cultura de segurança deve ser estabelecida por todos desde o diretor do hospital, o superintendente do hospital até o porteiro Uma informação errada, uma comunicação errada pode gerar um dano Então a cultura de segurança ela vê tudo isso é diminuir o risco de acontecer algum erro dentro do hospital Para discutir o assunto acontece no auditório da biblioteca da Univasf o primeiro simpósio de vigilância em saúde e segurança do paciente do Vale do São Francisco O tema do evento promovido pelo hospital universitário da Univasf é a excelência do fator humano para a segurança do paciente Todos os anos de mês de abril as instituições de saúde se mobilizam para fazer essa campanha e a do HU Univasf foi pensado dentro da equipe algo mais científico algo que a gente abrangesse mais os temas da segurança do paciente relacionado também com o tema de humanização que é a diretriz que a EBC vem trabalhando esse ano com os hospitais universitários Então são três dias de muita troca de experiência de profissionais que vieram de outras realidades de fora do Vale Então tem pessoas que vieram de Minas Gerais, do Paraná para trazer as experiências deles aqui para a gente e a gente contar a nossa e juntos compartilhamos o saber e crescemos e evoluímos mais em relação a essa cultura O simpósio faz parte da campanha Abril pela Segurança do Paciente Profissionais da área de saúde, residentes e estudantes da Univasf e outras instituições de ensino não só do Vale do São Francisco estão participando do evento Esta aluna de enfermagem veio de Juazeiro do Norte, no Ceará, para apresentar dois trabalhos Trabalhar a segurança do paciente é prazeroso e que pode salvar vidas Por se tratar de tecnologias leves, higienação das mãos, mudar paciente e decurto É uma tecnologia leve que pode salvar vidas Então achei muito importante, acho que todos os estudantes profissionais da área da saúde devem se aprofundar mais na temática e se interessar para poder salvar vidas O simpósio em vigilância e segurança do paciente é extremamente importante porque traz mais um ambiente de discussão para a formação dos nossos estudantes O primeiro simpósio de vigilância em saúde do Vale do São Francisco segue até amanhã e conta com mesas redondas, workshops, palestras e apresentações de trabalhos Olá! Legenda por Sônia Ruberti